Olá pessoal, voltamos! A gente só estava fazendo um ajuste aqui faz um minutinho atrás e agora a gente vai começar realmente a nossa live. A nossa convidada de hoje é Ana Paula Figueiredo e agora para a nossa live de hoje que a gente vai falar sobre visão durante a pandemia. Olá Ana Paula Figueiredo agora! Desculpa a bolha técnica. Imagina! Em tempos de pandemia dizem que a nossa memória mais pode fazer a sua apresentação. Muito obrigada Sula pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada por estar aqui com a gente. Já estou vendo várias pessoas conhecidas aqui assistindo. Obrigada pela presença de todos. E pessoal, quem está assistindo, fala se o som está bom, se o ajuste do rosto está bem, se todo mundo está enxergando direitinho, tá? Então, eu vou apresentar Ana Paula Figueiredo. Ela é terapeuta ocupacional formada pela USP e ela é uma das instrutoras do método Meishnay da Cell Killing no Brasil. E ela tem muita experiência, ela foi uma das primeiras alunas alunas a se formar no método no Brasil junto com outros terapeutas e ela vem trilhando essa história do Cell Killing Brasil desde 1993, é isso? Isso mesmo. É, já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Então, com isso, ela tem muita experiência para contar para a gente, muitos casos lindos para contar. Ela tem muita experiência com problemas de visão, com bebezinhos, com bebês que têm problemas de visão, entre outras patologias, né? Então, seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada por aceitar o convite do Cell Killing Brasil. E a palavra é sua. Obrigada, Sula. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E é uma oportunidade única, acho que essa pandemia tem nos trazido, né? Para a gente ampliar o nosso mundo, o nosso contato virtual, né? Que mesmo à distância, os nossos corações podem se conectar. E acho que é isso que a gente está vivendo. E com essa falta do contato humano, a gente está tendo que usar todos esses recursos, né? Exato. E eu venho aqui hoje, acho que para falar um pouco mesmo, assim, esse método sempre me tocou pelo coração e foi através do coração que eu me liguei a ele. E me apaixonei por esse lado da visão, né? Desde o início que algumas outras patologias, como a Sula falou, na parte muscular, neuromusculares. Eu comecei a minha vida profissional na área de saúde mental. Eu sempre considerei a importância dessa ligação do corpo e da mente. Para mim, esse ditado, men sana, corpo sano, é sempre uma importante referência na minha vida. E foi através dela que eu busquei em trabalhar em mim, através do corpo, essa integração fisio-psíquica, que eu acho que para o equilíbrio corporal, ele só vem com o equilíbrio psíquico. E é uma conversa, não é uma coisa uma separada da outra. Exato. Nós somos um ser completo. E a visão, falei, gente, a gente trabalha músculo, corpo, circulação. Quando eu comecei a trabalhar com a visão, eu fiquei encantada. Que recursos enormes a gente tem para nos equilibrar através do equilíbrio da visão. Não só olho, mas a nossa visão faz conexão com mais de duas partes do cérebro. Mais, é, 2 barra, 3 partes do cérebro, né? É uma porcentagem grande. Muito grande. Muito grande. Né, Sula? E também por isso, quem já conhece o self-healing, sabe que um dos exercícios carro-chefe da gente é o palming. E o palming tem essa capacidade de acessar essas áreas do cérebro. E acalmar essas áreas do cérebro, que também estão conectadas com o resto do corpo. Então, é muito poderoso. O palming é apenas um exemplo, mas assim, para a gente entender o quanto que, através dos olhos, a gente consegue acessar o cérebro e várias outras áreas do corpo, através do cérebro, né? Vai ser como uma ferramenta, né? É, porque esses dois terços que a visão está conectada, ela está conectada com a memória, com funções cognitivas, com muitas coisas que nós acessamos, né? Que a gente nem se dá conta que isso é da visão. Atenção, foco. Então, trabalha muito com problemas de aprendizado, no desenvolvimento, crianças, né? Bem, temos uma coisa, mas pensando na nossa pandemia, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Quando que a gente imaginava, ainda bem que a gente não imaginava, que além do que a gente já usava as telas, a gente ia ter que usar mais ainda. Exato. E um dado importante que a gente tem que pensar é que os nossos olhos não descansam só a gente fechando os olhos. O Taksula acabou de falar. O nosso nervo óptico precisa de 15 minutos da cor escuda para entrar no outro nível. Por isso que o primeiro princípio de uma boa visão é o relaxamento profundo. Profundo. Exato. Então, assim, quando a gente fala em pandemia, em visão e relaxamento, nós estamos trabalhando uma conexão muito importante para trazer uma coisa chamada equilíbrio. que muita gente não se deu conta que é necessário esse equilíbrio entre o computador, o tablet, o celular, qualquer telinha, né? Esse equilíbrio entre a tela do computador, por exemplo, e a visão e o relaxamento, né? Porque com a tela a gente está o tempo todo estimulando e a gente não se dá conta. E tem gente que, por exemplo, está com dor de cabeça, né? E não percebe o porquê. Tem muita gente que... Vocês que estão assistindo a gente, pode ser que vocês conheçam alguém, que depois que a pandemia começou, que começou a fazer um trabalho online ou no computador mais intenso, vocês podem, talvez, conhecer pessoas que estão reclamando que a visão piorou, que estão enxergando com mais dificuldade. Tem muita gente, por exemplo, que está tendo aquelas moscas volantes, né? Tem gente que está tendo dor no pescoço, nas costas, nos ombros. E tudo isso faz parte do nosso olhar, enquanto terapeuta, de enxergar de onde está vindo essa causa, que envolve a visão, envolve pescoço, ombro, coluna, postura, né? E está tudo integrado. O que você tem para falar para a gente sobre isso, Ana? Então, eu acho que esse ponto que você ressaltou é muito importante. A postura, em geral, que a gente está usando, esse pescoço da mensagem. A nossa cabeça, se ela fica um pouco deslocada para frente, assim como a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de visão, que estão sempre projetando a cabeça para frente... Exato, assim, né? Sabe quantos quilos a mais a nossa cabeça pode chegar, gente? 13 quilos. Ela pesa de 4, 3, 4, 5 quilos. Olha quanta pressão. E a nossa coluna não é só a cervical. A gente acha que a coluna é cervical. A gente tem coluna daqui até o osso sacrocoxi. Então, toda a nossa coluna sofre. Então, muitos problemas de visão, isso que a Sula falou que pioraram, muita gente tem reclamado graus de refração, de miopia, de hipermetropia, principalmente o ver para perto. E o tempo todo nós temos uma lente dentro dos olhos que ela fica mais tensa quando a gente vê para perto. Então, por isso que a gente recomenda muito o olhar para longe, o descansar da visão, porque isso traz uma sobrecarga para o nosso aparelho visual, além das luminosidades das telas, né, Sula? Exato, exato. Então, uma coisa que a gente sempre sugere é se você tem que trabalhar no computador, você fique perto de uma janela para que você, de vez em quando, cada 20 minutos, né? Lógico que quanto mais, melhor, né? Você lembre de olhar pela janela, mesmo que você não tenha uma paisagem bonita lá fora, olha para as nuvens, olha para o céu. É muito importante descansar os olhos de uma tela olhando para longe. E um minutinho vai fazer diferença. É. E uma dica importante, porque assim, eu gosto de falar, o mantra da visão é uma boa circulação, uma boa postura e uma boa respiração. Quantas vezes a gente está no automático e a gente para de respirar? E tem mais um mantra, é o piscamento. Então, eu sempre gosto de começar. Respirem, pisquem. Gente, isso, olha, piscar é uma coisa reflexa, mas a gente tem que fazer com consciência. Exato. Isso que a Sula falou. Outra coisa que é importante na visão é a gente descansar a visão central. A nossa visão central é a nossa visão que lê, que vê detalhes, que você vê a fisionomia das telas. e nós temos uma visão periférica. Se vocês abanarem um pouco a mão ao lado, só de vocês fazerem isso, a sua visão central já tem um estímulo de ampliação. Então, uma dica que eu estou dando legal, porque, assim, né, Sula? Vamos falar que eu tenho cursos agora regulares na pandemia. Exato. Para auxiliar as pessoas a lidarem com essa questão. Exato. Esse curso de verão que eu estou propondo, de quatro aulas, eu consigo passar o básico para como você vai ter esse autocuidado. Não só com as telas, mas para você prevenir e ter saúde visual para toda a sua vida. Exato. Que o nosso seguidor, Neil Schneider, tem até um livro muito bom sobre isso. Mas só para eu não perder o gancho, uma dica legal é vocês colocarem uma coisa que ondula na sala que vocês estão. Pode ser um móvel. Um móvel. Alguma coisa que balance. Um mensageiro do vento. Isso. Uma coisa que movimente, né? A lateral. Exato. A gente está fazendo esse movimento aqui, ele parece uma coisa meio boba, né? De bobinho, né? Mas ele é muito eficiente, gente. E sabe qual é a vantagem de fazer esse estímulo lateral com a mão? A vantagem é que você não precisa comprar nada. Sua mão está aí a qualquer hora. Então, assim, se você está num ambiente de trabalho com outras pessoas, obviamente você não vai ficar fazendo isso, né? Mas quando você está em casa, trabalhando no computador, você pode eventualmente fazer esses movimentos, né? E se uma mão cansa, troca de mão, não tem problema nenhum. E não tem uma técnica. O importante é que tenha movimento. Não importa se é assim, se é assim, não importa. O importante é que tenha movimento e que você, ao mesmo tempo que está olhando para o central, como a Ana Paula estava falando, você possa estimular também a periferia do olho. Vamos lembrar, Ana Paula, tem gente que pode ser que não tem essa informação. Nós temos uma visão central e uma visão periférica. E elas têm funções diferentes. Isso. Isso é muito importante. lembrar. E uma das coisas que a gente trabalha no Cell Clinic, que é o que a Ana Paula está falando, é trazer equilíbrio entre essas duas funções. Se você usa demais uma e não usa a outra, esse desequilíbrio interfere na qualidade da saúde visual, não é? É. Porque se a gente fica com o olho parado muitas horas só no centro, você deixa de ver a periferia. Então, você atrofia aquelas células. Exato. Que a visão central é uma visão a cores, uma visão nítida. A visão periférica, como a Sula falou, ela vê movimento e o escuro. Exato. Nós são células que enxergam no escuro. Então, gente, olha uma dica boa. Tomem banho no escuro. Adoro mais. Ai, adoro. Adoro. Não acendam a luz à noite. Então, a gente tem que, pensando nesse equilíbrio, ficar ao máximo numa luminosidade natural, porque isso traz uma estimulação saudável para a nossa visão central. E para a periferia, esse escuro também vai trazer benefícios. E elas vão funcionar mais em equilíbrio, né? É. E vamos lembrar, Ana Paula, que principalmente quem vive em cidade grande, sempre tem uma luz ligada. Mesmo que seja à noite. Então, mesmo que seja a luz do poste da rua, né? Ou do vizinho. Sempre tem uma luz ligada. Quer seja, motivos variados, né? Não vamos entrar nesse caso. Mas, o fato de sempre ter uma luzinha ligada, o olho está trabalhando. Então, ele não descansa. É. Né? Então, isso é uma coisa muito séria. E tem gente que percebe, mas quando eu estou dormindo, eu não estou descansando o olho? Mais ou menos. Se você dormir com luz ligada, mesmo que a sua pálpebra esteja fechada, este estímulo visual está ativando o nervo óptico. Sim. E se o nervo óptico está sendo ativado por qualquer luzinha que esteja ligada, pode ser até uma luzinha do celular, da televisão no quarto, de uma luz do corredor, do banheiro. Pode ser qualquer tipo de luz. A famosa... O nervo óptico está trabalhando mesmo com a pálpebra fechada. Ou seja, se eu estou sempre tendo um estímulo visual através de uma luz acesa, o olho não está descansando. O nervo óptico não está descansando. E por isso que o palming, por exemplo, é tão importante no nosso caso. Né? Não. E tem estudos, né, Sula, que a, por exemplo, a famosa luz para o bebê dormir mais em segurança. Tem estudos que a miopia aumenta. Exato. Por causa dessa luzinha, né? Então, é importante a gente dormir na escuridão total, né? Isso é muito importante. E acho que a Sula falou muito bem sobre todo esse contexto. E a gente sonha que também saem imagens. Então, o nosso nervo óptico, além da luz, recebe o escuro dos sonhos em imagens, em cores, em movimento. Então, gente, pausem. Respirem profundo. Pisquem. Olhem numa distância, como a Sula falou. Coloquem o computador ou que vocês olhem a profundidade de um metro e meio, três metros, a seis metros. Porque aquela leite que eu falei, gordinha, ela tem que ficar plana com mais de seis metros de profundidade. Vocês têm que olhar para longe. Que é outro princípio bom para descansar a visão. Exato. Já perceberam como a gente descansa quando viaja e agora a gente não está descansando? É. Porque a gente não está. Veja o grado. O movimento do carro, né? É um exercício de periferia, inclusive. Não é? É, por exemplo... Só lembrando, isso é muito importante. Isso vocês podem fazer sem ter nenhum recurso. Assim como a Sula mostrou, a gente tampa a visão central, já vamos fazer aqui um pequeno exercício, que acho que é importante a gente ter recursos, né? respirem profundo primeiro, abaixem os ombros, como eu falei, aquela cabeça para o céu com a curvatura da coluna cervical e balance. Coloque os quatro dedos no centro, olhe para o dedo e olhe para a mão movimentando ao redor. Isso vocês já estão estimulando a periferia, né? Veja se o ar chega até o abdômen. Procura inspirar e soltar o ar pelo nariz mais profundo. Isso. Retirem as mãos, olhem novamente, essas pequenas pausas já dão uma diferença na nossa visão central, não é, Sula? Exato. E, Ana Paula, tem uma pessoa que fez uma pergunta muito importante aqui, é a Ceci. Ela perguntou assim, então o brilho do celular alto é prejudicial para os olhos? Nós conversamos sobre isso ontem. Sim, por quê? À noite, principalmente, gente, não fiquem com as telas muito luminosas. Existem como vocês deixarem elas mais amareladas, tem aquele módulo noturno nos smartphones, nos tablets, mesmo no computador, é muito prejudicial essa luz. Então, olha, a Ceci é a mesma pessoa que falou o seguinte, estou fazendo EAD, que é estudo à distância, no computador. Como eu faço para diminuir? Então, assim, como é que ela pode amenizar o prejuízo da tela para os olhos? que dica você pode dar para a gente? Ela colocar esse filtro que tem menos luminosidade no computador. Os computadores já têm isso. Já. O celular também já tem aquele brilho noturno que ele é mais amarelo. e existe, né, Sula e Ceci, muito obrigada pela sua pergunta, que vai ajudar muitas pessoas. Um óculos que tem filtro, agora, no Brasil não chegou, mas em outros países já estão vendendo os blue boxers, que é para você se proteger desses raios luminosos, excessivos, que realmente não. E só lembrando, né, para a Ceci que está perguntando isso e para as outras pessoas que possam interessar, quando você está fazendo um trabalho de estudo online, o trabalho é no computador, não tem jeito. Então, o que que eu posso fazer, né, para não prejudicar tanto a minha visão? Então, nós já falamos algumas dicas, vamos lembrar? Nós falamos em piscar, então, quando a Ana Paula fala em piscar, você pode pensar, eu gosto de falar assim, pensa em um piscar que nem uma borboletinha, rápido, leve e solto, né? Então, você vai piscando, você pode estar trabalhando, estudando, você pode, por exemplo, muita aula online é só um vídeo que você tem que escutar, você não tem que ficar olhando, nem todos os vídeos você tem que ficar olhando, você tem que ficar escutando. Então, aí você pode escutar, ao mesmo tempo, você pode ir piscando, olhando ao redor do ambiente que você se encontra, olhar para fora da janela, né? Por exemplo, nós estamos aqui falando, na minha frente tem uma janela, eu sei que do lado da Ana Paula tem outra janela. Se vocês perceberem, enquanto a gente está falando, a gente desvia, olha e olha por dois, três segundos lá para longe, isso já é um descanso. Então, o que a gente está falando não é coisa complicada, são coisas muito simples que a gente pode colocar no dia a dia ao mesmo tempo que a gente está fazendo. Então, só revendo para a Ceci, né? E para quem está assistindo. Então, nós falamos do piscar, nós falamos do olhar longe, de preferência por uma janela, de preferência a mais de seis metros, né? Nós falamos do estimular a visão periférica e você pode pôr uma mão na frente, não é? O que mais você falou, Ana Paula? Então, eu acho que é bom pontuar esse do piscamento é fundamental, né? Eu falei também do ver detalhes para longe, que é outra coisa que eu vou abordar, né? de como essa importância de quando a gente olhar para longe a gente ver detalhes. E como a André Assula bem pontuou, um olho saudável ele olha em diferentes posições, ele não olha só para cá, para o pisco. Então, a gente se movimenta, eu mesma assim, passou aqui uma borboleta, eu já pisco, né? E o piscamento ele não traz só descanso, ele traz foco. Ele também foca a visão. E ele nutre. Nutre. Lubrifica, né? Lubrifica, isso. Outra coisa, que as nossas pupilas, elas são vívidas, elas são cheias de vida. Tanto que não é à toa que você sabe a emoção, tudo isso é através dos olhos que a gente passa. E as nossas pupilas não mentem, elas falam realmente o que a gente é. Tanto que tem gente que olha, né? Exato. Mas o que eu acho mais importante é a gente conseguir transmitir pra vocês todos esses cuidados simples, mas eles são simples. Desde que eu aprendi os exercícios de visão, eu falo, ah, que coisa simples. Mas eles precisam ser praticados. Então, outra dica que a Sula falou e vou falar. Estão escutando um podcast, uma aula, façam o palming. Façam o palming, né? Então, como que é o palming? Nós vamos fazer, mas vamos já começar, Sula? Pode, pode. Fica à vontade. Bora lá, gente, ó. O palming, vocês esfregam as palmas das mãos. Eu tenho aqui, vou pegar um palm stick, porque essa postura do pescoço é muito importante que vocês não dobrem o pescoço na hora de fazer o palming, né? Então, vocês sentem na mesa numa postura muito adequada, os dois pés no chão, coluna ereta, inspirem e expirem e suavemente pousem a mão. A gente nunca aperta os olhos, sim. Fechando toda a luz que entra nos olhos e a gente deixa as mãos suavemente apoiadas na bochecha e na testa. abaixamos os ombros e inspiramos profundo esse calor que vem da palma da mão e deixamos nossos olhos mergulhar na escuridão. A gente pode escutar uma música, uma história que a gente gosta e colorir os personagens dessa história todos na cor preta, começar a visualizar o escuro. Pode ser que não fique tão escuro no início, mas não tem problema. Vocês vão aos poucos respirando, visualizando esse ar que entra profundo no nariz, entrar dentro dos olhos, nutrir os nossos olhos de ar, encher como se um balão quisesse flutuar no céu. Inspiramos enchendo os olhos de ar e expiramos sentindo que esse balão se encolhe um pouco. Nossos olhos são água, suavidade, e deixe essa respiração expandir pelo corpo todo, peito, barriga, quadril, pernas, pés, e mergulhar cada vez mais nessa cor escura numa noite completamente sem estrelas no céu, só recebendo o calor da palma da mão. Bem, isso é um drop bem curto de um palming, mas vocês podem ficar 15 minutos, meia hora, uma hora e devem ficar mais do que 15 minutos. e na hora de tirar a mão dos olhos, não tirem bruscamente, deixem os olhos fechados e vão distanciando as mãos, também para sentir essas pálpebras receberem luz, por isso que aí a gente percebe que entra a luz pela pálpebra. e antes de abrir os olhos, massageiem os cílios de um lado para o outro e vão piscando bem, bem devagar. Observem agora, não é bom a gente dar uma pausa? É muito bom. E como a Ana Paula falou, nós fizemos uma pausa de alguns minutinhos, mas você pode fazer esse exercício do palming por segundos, inclusive. Se você puder fazer um palming longo, melhor ainda, quanto mais você fizer, melhor. A única contraindicação que a gente tem é quem tem glaucoma para não fazer mais do que 8 minutos. Você pode fazer várias vezes 8 minutos, mas quem tem glaucoma é um caso bem específico, caso contrário, se você não tem, você pode fazer inclusive uma hora, se você tiver a disposição e a paciência para fazer, os seus olhos agradecem. É, e comecem gradativamente, porque é um exercício simples, como todos os outros de visão, mas eles exigem a nossa consciência e a nossa presença. Exato. Isso é muito importante, ele até é um exercício que ajuda a gente entrar num relaxamento da mente até a gente adormece, mas é importante a gente fazer consciente para a gente observar também mais nitidez após ele da nossa visão, porque a gente usa muito o estímulo de visão de detalhes com palming para ajudar pessoas que têm vista cansada, que é a presbiopia. e eu vou contar uma coisa para vocês, a minha visão melhorou muito na pandemia, sabem por quê? Porque eu pratico mais exercícios de visão. Com esses grupos que eu faço, eu comecei a preparar as aulas, eu tenho ainda um pouco de presbiopia, uso um pouco, mas a minha o grau diminuiu, e eu não preciso mais do óculos todo o tempo, porque eu falei, nossa, aí ó, puxãozinho de orelha aqui, porque eu escutei uma palestra que eu gostei muito, a gente tem que ser militar, a gente tem que ter disciplina, mas tem que fluir muito, tem que ter e é impressionante com a nossa vida louca, corre pra lá, os exercícios de visão são simples, mas você tem que estar por inteiro, não é assim, mecânico, aliás, todo o trabalho com o nosso corpo e com a nossa psique, nós temos que estar por inteiro, não em partes, atendendo o telefone, fazendo outra coisa, mulher muito de tarefa, tarefa, acho que temos várias aqui. Ana Paula, a Ryuko tá aqui, ela tá falando que ela fez o módulo 1 com você muitos anos atrás e ela tá agradecendo. eu me lembro dela, lembro muito da Ryuko, que bom Ryuko, espero que você esteja na ativa, precisamos de muitos profissionais de saúde. exato, Ryuko, veio aqui se juntar a nós, né? Porque quem tem já o conhecimento tem que ajudar a espalhar, né? Então, Ana Paula, que tal se você mostrar aquele exercício de pé pra trabalhar a periferia? Nós já temos 30 minutos de live e a gente, é muito importante que eles conheçam outros exercícios pra poder saber o que fazer quando tá trabalhando na frente do computador, né? Então, a Ana Paula vai mostrar pra gente um exercício que a gente faz de pé. Eu vou desligar os comentários só pra vocês enxergarem ela direitinho, porque ela tá na parte de baixo da tela. Depois vocês perguntam, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas. Pode explicar, Ana Paula. Sula, você tá enxergando o meu pé? O pé não. O pé não. O pé não. Mas tudo bem, eu mostro o tronco e veja se a voz daqui está bom. Tá, dá pra ouvir sim. Tá. Eu tô vendo até metade da coxa. É, tá bom. Vou ficar um pouco aqui mais longe. Esse é um exercício que integra visão periférica e visão central. É o longo swing. Então, vamos fazer, a gente foca, mais ou menos, vocês deixam um dedo com o palmo de distância do nariz. Nesse momento, a gente já pisca, já respira, vamos lembrar do mantra. E aí, o movimento é, eu giro o meu tronco todo pra direita e pra esquerda e vou acompanhando o movimento do dedo de um lado pro outro, piscando e respirando. e eu faço isso com uma certa velocidade pra ver o dedo focado e tudo que tá atrás do dedo se movimenta ao oposto. Então, ó, meu dedo vem pra direita e a imagem desfocada vai pra esquerda. O dedo vem pra esquerda. Então, primeiro, perceba essa figura, esse dedo e o que tem no fundo embaçado em movimento. Respirem, pisquem. Se ficar tonto, é importante não fazer e fazer um palmo. Qualquer exercício de visão que nos deixa tonto, a gente tem que parar e fazer um palmo. Tá? Agora, todo mundo fecha os olhos e lembre-se do dedo focado e da imagem desfocada. O trabalho da visualização, tudo isso é visão e é importante a gente acessar essa visualização pra nossa visão ter uma qualidade melhor. Então, pisquem agora, abram os olhos novamente, olhem pro dedo, observem um pouco os detalhes do dedo agora e façam de novo depois da visualização. Veja se fica mais presente o dedo e o movimento do ambiente que vocês estão. eu gosto de fazer o longo swing nessa direção, também eu faço na horizontal, coloquem o dedo na horizontal, não esqueçam, pisquem e respirem, porque na horizontal a gente pode ter esse movimento que a gente faz muito pouco de extensão aqui da cabeça. a visão gosta de muito fluxo de sangue pra cabeça. Então, vamos lá. Agora, façam na horizontal, pisquem, respirem e de novo, olhem pro dedo, olhem pra imagem se deslocando. E tem um que a gente tem que ter muita criatividade nos nossos exercícios, sabe, Sula? Então, a gente faz também nas diagonais, então, do pé esquerdo e a gente olha lá em cima, lá pra direita. faz umas cinco vezes de um lado e depois inverte. O dedo lá pra esquerda. E lembrando que se alguém ficar com o braço cansado, troca de braço, tá? Não precisa ficar sempre com o mesmo braço. A gente começa com o direito e depois troca com o esquerdo e vai do esquerdo pro direito. Fiquem à vontade de trocar de braço se cansar, e façam, respeitem o ritmo de vocês. Uma coisa que a gente tem que aprender é respeitar os nossos limites. Não é só porque a gente tá, eu tô falando, faça, que vocês têm que fazer exatamente tudo que eu mandar. Qualquer desconforto e a gente tem que aprender isso. E a mesma coisa, olha pro dedo e olha tudo em volta embaçado. Então, isso, fechem um pouco os olhos agora, lembrem de todos os detalhes, cores, formas que vocês desfrutaram. Olha só quantos impulsos visuais o nosso mundo recebe e o nosso cérebro também lhe manda embora. Muita coisa e tem que mandar, senão a gente fica... Exato. Então, esse é um longo swing, um ótimo exercício, não só pra visão, mas pro corpo, a nossa coluna se movimentou. E pro pescoço, principalmente. Sim, sim. Tá? Eu tô ligando, eu liguei os comentários agora, novamente, se alguém tiver alguma pergunta pra fazer pra Ana Paula, fiquem à vontade, tá? Ah, eu não sei se é Cláudia Cláumendes. Ela tá perguntando onde tem os grupos online. Conta um pouquinho do seu grupo online. Nós já estamos com 35 minutos de live, só preciso saber. Tá. Os meus grupos online são pelo Zoom. Dia 15 de março eu inicio um grupo às 15 horas, com duração de uma hora. E no site do Self Healing, aqui no Instagram, tem o anúncio, né, Suá? Eu vou colocar lá aqui à tarde. Isso. Isso. Aí você pode ligar pra Renata, que é a minha assistente, se inscrever, vai ser muito bem-vinda, são quatro aulas. O Mário também tá interessado em conhecer esse módulo. Então, esse módulo que a Ana Paula tá oferecendo são quatro aulas, é isso? É, esse é o inicial, eu tenho dois avançados, depois que eu iniciei na pandemia, então, terças e quintas, eu tenho também um grupo às 9 da manhã, outro às 15 horas, mas é importante fazer o primeiro módulo de quatro aulas para os exercícios mais básicos, que nos avançados, eu também retomo os básicos, mas, então, 15 de março eu estou começando um grupo, já tivemos um, um curso de verão com quatro aulas, serão muito bem-vindos. Ótimo. Então, quem tá interessado nesse grupo online da Ana Paula de sobrevisão, vai começar que dia? Dia 15 de março, segunda-feira. 15 de março começa, e as informações, detalhes de informação, telefone, a gente vai estar postando aqui no Instagram do Self Healing Brasil, e quem quiser mais informações também, pode ir no nosso site, www.selfhealingbrasil.com.br e se você se inscrever lá, você vai estar sempre recebendo e-mails com atualizações dos cursos que estão ocorrendo com todos os educadores de Self Healing, né? No caso aqui, o curso da Ana Paula começa dia 15 de março, durante quatro semanas. Né? Isso mesmo. Isso. E Ana Paula, tem algum outro exercício que você pode estar ensinando aqui o pessoal antes de a gente finalizar? Vamos fazer o Shifting, que eu acho que é um exercício muito importante para detalhes, né? A gente tem... Vou pegar uma flor. Eu acho que nós vamos fazer com a flor. É um exercício que vocês vão poder tirar uma foto dessa flor aqui. Tá parecendo bem, Sula? Tá. Tá linda. Eu vou tirar os comentários novamente para poder ver direitinho o que ela está mostrando. Isso. Olha que flor linda. Então, assim, temos aqui uma flor. Então, esse é o exercício de ver detalhes de perto. Você consegue ficar de um jeito que eu vejo o seu rosto, Ana Paula? Aqui. Isso. Mas a flor está bem... Então, você pode ficar atrás da flor. Só isso. Se você sentar e colocar a flor, dá certo. É, acho que eu vou... Senão ela vai ficar balançando, né? Isso. Aí eu vejo você e vejo a flor. Tá bom. Melhorou. Obrigada. Então, nesse primeiro momento, vocês vão olhar para a flor e vão só tirar... O olho é como uma máquina fotográfica, né? Vocês vão olhar, clique, tirem a foto da flor. Fechem os olhos e lembrem da cor, da forma, dos detalhes que essa flor tem e procura e procura pintar na sua imaginação essa flor com os detalhes que você enxergou. Agora, bem suave, vocês abram os olhos novamente e percebam a imagem entrar dentro dos olhos. Não forcem. a visão a visão é passiva e observem agora a segunda imagem que vocês têm dessa flor. Que detalhe que ficou mais nítido. as diferenças de tom de cores também, né? Isso! Olhem para o caule, para as pétalas, para o centro. Olhem para o caule. Lembrar que quando a gente está olhando daqui, Ana Paula, dá para perceber que o caule ele tem uma profundidade porque ele tem uma curvatura, né? Então, essa profundidade faz parte da saúde visual. Tem dúvida, porque os dois olhos juntos, eles têm uma coisa que chama binocularidade e eles têm que funcionar em equilíbrio para a gente ver essa profundidade, né? Então, agora, olha, já que a Sula ressaltou isso, todo mundo fecha os olhos mais uma vez, desenha o caule, procura ver contraste do mais claro e do mais escuro. Se vocês não conseguem imaginar, não tem problema, isso é uma coisa que com o treino a gente consegue, né? E agora, abram os olhos, eu falo que a gente tem que ter muita gratidão pela nossa visão, a nossa visão é um dom. E aí, vocês veem que passivamente toda a beleza entra dentro dos olhos. E agora, olhem, desfrutem, porque ver o belo também melhora a visão. desfrutem da flor e vejam quantos... A gente pode ficar meia hora a gente olhando para essa flor e ainda descobrir coisas, não é lindo? Sabe uma coisa que eu estava descobrindo, Ana Paula? Eu estava olhando a profundidade do caule, porque ele está curvo, né? Aí, eu fiz exercício de visualização e o caule ficou mais comprido na minha visão. Isso! E, às vezes, a gente, a nossa percepção, a nossa visão não é igual. A minha não é igual a da Sula, nem da Ryuko, outras pessoas que estão aqui. Cada um tem uma visão. E a nossa visão é dinâmica. Cada dia está de um jeito. Exato. Se a gente dormiu menos, dormiu pouco, faz diferença. Então, desfrutem dos detalhes. Contemplem um quadro, vão para a janela. Quando estiverem vendo uma revista, tirem uma foto, olhem os detalhes. Isso é o que enriquece, que dá mais vida a uma parte lá da visão central que se beneficia muito. Eu amo flores, né? Então... E uma coisa, principalmente, Ana Paula, a gente pode lembrar também que vamos dizer que a pessoa tem que esperar alguma coisa. E, em vez de ela ficar ansiosa que ela tem que esperar algo, ela pode, ou olhar uma foto de uma flor, por exemplo, olhar a flor de verdade, se possível, não é? Mas a gente tem a memória dessa flor no nosso cérebro, né? Essa memória da imagem. E você pode fechar os olhos e trabalhar a visualização dessa imagem enquanto você espera o que quer que seja que tenha que acontecer. Porque o cérebro é real, né? Exato. que a gente vê a visualização. E acho que o que a gente não pode deixar de mencionar é que nesse relaxamento profundo, não só do palme, tocar o próprio rosto, se massagear um pouco, se abraçar para quem está, né? Então, assim, só esse simples movimento, né, Sula? Já faz uma calma. do lar em volta dos olhos, enquanto... Porque, assim, essa noção de exercício, eu tenho refletido muito sobre isso sem esforço e sem fazer as coisas mecânicas. Que a nossa vida é muito no fazer, fazer, fazer. Não, a gente tem que fluir mais. Nós temos que... E o fluxo de uma melhor visão, ela acontece naturalmente. É um processo que a gente acessa. Então, a gente não pode mesmo ficar ansioso. A gente tem que pôr metas. Isso é importante. Ah, minha visão não está boa, eu quero ganhar e ir para o estágio mais elevado. Mas a gente tem que respeitar primeiro o nosso ritmo, como que flui e acessar essa capacidade de entrar no relaxamento e depois a estimulação. Porque nós somos muito educados a só fazer exercício, né? Ana Paula, eu ativei os comentários agora para as últimas perguntas de hoje, para a gente ter mais cinco minutinhos antes de a gente finalizar. Lembrando que o curso da Ana Paula começa dia 15 de março, né? E desses exercícios que a gente fez agora, que a Ana Paula mostrou para a gente, se alguém tiver alguma pergunta, quem quiser contactar a Ana Paula, a gente vai estar postando o flyerzinho dela, lá tem o telefone dela, aí vocês entram em contato com ela, ela faz atendimentos individuais também e além da visão, você trabalha com outros problemas também, não é? Sim, trabalho com distrofia muscular, problemas musculares, ortopédicos, né? Na pandemia, eu tenho trabalhado muito com a visão, mas também online eu tenho atendido hernia de disco, algumas pessoas que estão também com muitos problemas de postura devido à pandemia, né? Isso. Ou doenças crônicas e... Ótimo. Então, Ana Paula, você tem assim, nesse... Para finalizar, hoje, eu queria primeiro agradecer a sua presença, foi muito bom ter você aqui com a gente e você tem uma última mensagem para passar para o pessoal antes de a gente finalizar? Eu acho que a mensagem que eu sempre tenho é assim, gente, todos nós temos um potencial muito grande dentro de nós e para qualquer situação de saúde nós temos como melhorar, né? A gente tem que estar acessando essa sabedoria inata do corpo e proporcionar a ele ferramentas para ele se desenvolver mais, né? Então, acho que esse método self-healing eu realmente acredito muito porque e uso em mim e atendo as pessoas com ele porque ele realmente para mim faz essa junção e esse equilíbrio maior, né? Do movimento a visualização o toque corporal são coisas que eu aprecio e acho muito importante para você tratar o ser humano, né? Isto. Então, essa é a mensagem eu agradeço também o convite e a presença de todos e poder ter contribuído um pouco com certeza contribuído e estarmos juntos E o importante é assim, você trouxe exercícios simples que qualquer pessoa pode fazer na sua casa, né? E não requer nenhum material vocês mesmo viram aqui com a gente, né? São coisas muito simples e lembrando pessoal, se você fizer um minutinho a sua visão agradece se você puder fazer mais tempo melhor mas se você só tem um minutinho faça e lembre olhe através da janela olhe para longe tudo que a Ana Paula acabou de contar para a gente pisquem respira profundo respira profundo e lentamente são coisas super simples que a gente está acordando o nosso corpo para ter uma visão melhor e uma saúde melhor corporal também não é? Sem dúvida Sula Muito obrigada Obrigada pela presença de todos e para quem for assistir a live gravada ela vai ficar gravada se eu conseguir acertar aqui tudo certinho Com certeza Sula você é ótima Tchau gente até uma próxima oportunidade Obrigada Sula Obrigada Até mais pessoal Tchau Semana que vem tem outra live Oba Tchau Até mais pessoal Tchau